Olá pessoal, meu nome é Mamuto Gilma, falo de Moçambique, na cidade da Veira. Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar conversando com inscritos do canal, já faz tempo que eu não posto vídeos, muito tempo mesmo, então hoje estou aqui para conversar com vocês. Nesse vídeo vai ser diferente, não vou estar fazendo o que faço sempre que falar de alguma coisa daqui da África, de Moçambique, África em geral. Então aqui só mais ou menos uma conversa, porque fiquei três semanas sem gravar e outras coisas que vocês vão ouvir aqui neste vídeo. Então, novas ideias, novas metas para o canal, coisas assim. E bem antes de eu começar a tal conversa, que por sinal já começou, gostaria de agradecer algumas pessoas que estão inscritas no canal. Algumas pessoas que têm me ajudado muito, as pessoas que conversam comigo através das minhas redes sociais. Muitas delas são brasileiras, o caso da Genin, a Eva, Genivaldo e outras pessoas por aí. Então, do fundo do meu coração vai para vocês o meu agradecimento ao Valmir também e a todo mundo que é inscrito no canal. Sem esquecer dos meus amigos daqui de Moçambique, da minha cidade também e outra gente. Está um dia muito fresco hoje, se ele está nublado, então está meio escuro aqui, mas vamos fazer esse vídeo para vocês. mais voltei com o vídeo no canal e dessa vez não é para parar. Ficamos muito tempo parado, sem nada. Isso influenciou negativamente para o crescimento do canal. Com certeza influenciou. A paragem foi de três semanas. Então, ficamos com o número de inscritos igual. Não aumentava nem diminuía também. A parte de não diminuir é bom, mas não aumentar nunca foi bom. Então, voltamos aos vídeos e vocês vão ver nesse vídeo alguns motivos que me fizeram ficar sem gravar e algumas questões sobre a minha saúde. As pessoas perguntavam muito se estou bem ou não por conta, por causa de ficar sem postar vídeos no canal. Mas estou bem e vocês vão ver as respostas nesse vídeo. E bem, para você que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que vou postar a partir de hoje em diante e estar ligado a botar a parte de todas as informações que vão ser colocadas aqui no canal. E bem, vou começar a conversa falando um pouco da ausência de vídeos aqui no canal. Algumas semanas foram meio puxadas para mim, tipo com muitas tarefas a fazer e algumas coisas tinham que ficar paradas, que é o caso do vídeo no canal. Então, existiam muitas coisas mesmo por fazer que não dava para fazer tudo. Mas, creio eu que não vai mais acontecer paragem igual a esta. Fiz quase um mês sem postar nada. E, de certeza, isso influenciou um pouco na paragem de aumento de inscritos no canal. Porque o histórico de aumento do canal nos últimos dois meses era super bom. Nunca antes tinha aumentado o inscrito desta maneira. Então, por causa da paragem, eu creio que vai sofrer uma alteração. Mas, sempre vou contar com a ajuda de vocês para se inscreverem, partilharem os vídeos. Então, as coisas vão voltar a ser como estava. Mas, tirando isso, eu estou bem. Algumas pessoas perguntavam nas redes sociais rapidinho. Você não muda? Faz muito tempo que você não posta vídeo. O que está acontecendo contigo? Coisas assim. Só andei ocupado, meio apertado, com uma agenda super lotada. Mas, tratando-se da saúde, estou bem, como vocês podem ver. Estou aqui, já voltei. E, tudo indica que não vou parar mais. Tudo indica que não vou parar. Porque, sabe, é muito bom quando você faz algumas coisas. As pessoas que fazem parte daquilo que você está a fazer, se importam contigo. Então, eu vi que algumas pessoas que estão no canal, alguns seguidores, na verdade, se importaram comigo. Perguntaram porque estava a tempo sem postar. Mandavam mensagem sempre a procurar saber se estou bem ou não. Então, isso de uma certa forma, ou de um modo, me motivou. Me motivou muito mesmo. E, os dias que eu ficava sem postar vídeos, por vezes, me sentia mal. Porque tinha pessoas que gostam do conteúdo que eu posto. Estão sempre lá a comentar, sempre a assistir, a partilhar os vídeos. Então, as pessoas queriam ver coisa nova lá. Iam para o YouTube, entravam no canal e não viam nada de novo lá. Então, voltei. A boa informação é essa. A notícia do dia é essa. Voltei com os vídeos e é isso aí. Não vamos parar mais. Agora é gás, como se diz aqui em Moçambique. Agora é para frente e é isso aí. Enquanto ao assunto do canal, conteúdo, os conteúdos não vão sofrer alterações. O assunto principal ainda vai ser em Moçambique ou a África em geral. Então, quanto a isso, o conteúdo vai ser o mesmo ainda. Vai ter conversas com alguns amigos. Vai ter entrevista igual a outros vídeos que eu fiz. Vai ter informações básicas sobre a África. Tudo o que vocês precisarem saber sobre a África. Comentem nos meus vídeos e sugestões de conteúdo que vocês querem ver. Vocês querem ver coisas, querem saber como funciona aqui na África e tudo mais. Ou fazer um vídeo mostrando. Se for, por exemplo, coisas do supermercado ou do mercado mesmo. Eu vou lá fazer um vídeo mostrando como é que as coisas funcionam. Vocês vão ver. Então, os conteúdos ainda vão ser os mesmos. Blogs, coisas assim. E para hoje é tudo pessoal. É isso que eu tinha para dizer a vocês que voltei. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal. Partilhar o vídeo para quem é novo. E comentar aí o que você achou dos vídeos que estão aqui no canal. Ou desde a minha retorno. Retorno, a gravação dos vídeos e outras coisas. Até o próximo vídeo que vai sair ainda nesta semana. Eu vou fazer questão de postar dois vídeos por semana. Vai ser no meio de semana. Sim, não sei. Vai sair um vídeo nas segundas e outro na quinta-feira. Vai ter dois vídeos a cada semana. Sim, é isso. E até o próximo vídeo. É nóis.